A gente não pode ter tudo, qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorriso e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Minha amiga Laís, Laís Santos, pois é, aqui quem fala é Fatinha Veras. Eu tô passando pra dizer que eu tenho visto seus vídeos, você cantando, e você, assim, uma pessoa incrível e de uma humildade admirável, certo? Então, passando aqui pra dizer que nessa vida que a gente leva aí de músicos, muitos obstáculos a gente encontra, mas todos são superáveis, certo? Então, a gente deve usar das dificuldades, das críticas como oportunidades. E eu tenho certeza que esse dom maravilhoso que Deus te deu, você está aproveitando ele muito bem. Então, o meu beijo, a minha admiração, continua aí firme e forte, e eu tô acompanhando seus vídeos, viu? Um beijo grande pro meu amigo Daniel, pra toda turma boa de Hiryu Taba. Um abraço!